Eu conheci Olinda em 2006 Vindo de Carpina a primeira vez Eu conheci Olinda em 2006 Vindo de Carpina a primeira vez Diferente de vocês Eu conheci Olinda em 2006 Abriu a janela de novo horizonte Meus pés encarnados de cana vial Subiram ladeiras de um solo distante Travando batalhas e do bem e do mal A língua beijava, a perna tremia Daquela viagem